Mason É muito drip no meu party O reirado não vou aguentar Só puse a voz no Maiko Reiro Eu vou também, tá até quieta Na lista negra, tá tua bitch Que não para de ligar Na lista dos melhores eu tô E só não tenho o que provar É pro melhor que a tua Lançamos waves que deixam a tua Baila na lua Nigga, eu sou peso pesado Melhor me imovir com grua Eu tô com todos os miraculos Me chamam gato nua Ser me mais vipe É mais deste corpo E é uma dela nua Mas no rap é vida Tropeia minha vibe Então escolha a tua Minha crua é melhor que a tua Lançamos waves que deixam A tua baila na lua Nigga, eu sou peso pesado Melhor me imovir com grua Eu tô com todos os miraculos Eles me chamam gato nua Ser me mais vipe É mais deste corpo E é uma dela nua Mano, o rap é vida Tropeia minha vibe Então escolha a tua Yeah Ah, fura a bitch Tipo o cara, yeh O meu grupo tá bizar, yeh Hoje o nigga tá mais raro Tá mais caro Com correção, tá mataria Não tendo a brincar, yeh Isso não é sorte, é tão Os que criticam Mas querem ser mais broma Só que não dá Hoje o frota não dá tanta Soltava e raiar e dá um inundenta Mato com flutão nos 80 Qualquer banda, a tropa arrependa Quero mal e bro, não me estressa Bro, não me estressa Tanto drip no meu party O reira não tá aguentando Na lista dos melhores eu tô Isso não tenho que provar Tem um Jesus na minha beca E meu caminho tá trilhando Na lista negra tá tua bitch E quem não para delegar Yeah, eu tô bem clean Passo como ombro Num pouso com fé que sorriram Tô bem tranquilinho Birra gelada e munigas Vem drone e mam paga Like a codeine Não dou confiança Chega o olho base E o caralho Eu não mostro marfins Bitches só dizem que eu me acho Muito estranho Nunca me perdi Nigas perderam o acadêmico Só querem enchar birras e bitch Mano isso é triste Befo barrada Mas agas insiste Tiro a roupa e disse que tá triste Porque a nigga só lhe faz sorrir Ouve o meu verso Cê tá se iludindo Eu só quero subir Mano não precisa De trampolim Não sou chapulim Me chamam colurado É tanto brilho Mano em todo lado Sou pobre, vaidoso Não um desgraçado Não precisei de fazer Tanto esforço Para ser melhor Que todo esse Tô bando Rala com exilice Pra todos meus manos Yeah Quero ser melhor Dessa escola E depois ser melhor De Angola E seu talento Não é casola Vou girar o mundo Tipo bola Vou fazer turnês Por aí fora Lança muitos waves Que deixam a tua bela na lua Nigga só peso pesado Melhor me mover com grua Eu tô com todos Miraculous Me chamam gato nua Se dar-me é mais vip É mais deixo o corpo E é uma dela nua Mano rap É vida Tropeia a minha vibe Então escolha a tua Mudo tempo parado Mas sou uma tenência Nigga só bater Se for continência Rap é a nossa vibe Não perdeu a minha essência Real rock sempre baste Fez mão me fala na face Não é fake Não toma da space Não toma da space Pra vou no mar da minha vibe Quero fazer boi dinheiro Pra sustentar a velhice da minha mãe Fecho os contrato com bae Tá bolendo um bote branco com toda a tropa de bono sky E a nigga no mar do foco O caminho aqui é pro topo Fuck pra todas essas bitches que tão procurando o meu troco Eu fico do chão com o meu esguço Cabeça na estrada faz tempo que eu puxo Quando os problemas sempre tive alguns Pra manter esse beat e não preciso um cu E sempre cante bem Caio e levanto com a gang Mais perigoso se mexe com a fam Flippy tem fama com o tempo vem Entre o rei e a beat e não ligo ninguém Fuck pro nigga não quer me ver bem Cabeça na lua Meu pensamento tá flutua Não dou confiança e o rei era censura É peso pesado ninguém me segura Nem com uma grua Minha crua é melhor que a tua Lança-mo e waves que deixam a tua beira na lua Nigga eu sou peso pesado Melhor me imovir com a grua Eu to com todos os miraculos me chamam gato nua Ser me mais viva é mais deixa o corpo e é uma dela nua Mano rap é vida atropeia a minha vibe então escolha a tua Minha crua é melhor que a tua Lança-mo e waves que deixam a tua beira na lua Nigga eu sou peso pesado Melhor me imovir com a grua Eu to com todos os miraculos me chamam gato nua Ser me mais viva é mais deixa o corpo e é uma dela nua Mano rap é vida atropeia a minha vibe então escolha a tua Yeah Yeah Tchau, tchau